Marcos Pazza ao vivo Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te amo mais que tudo Basta ver o meu olhar Amo você O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te Amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te amo mais que tudo Basta ver o meu olhar Amo você O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens de prazer Amo você Amo você Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te Amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te Amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Amar, amar, amar Amar, amar, amar Marcos passa ao vivo Marcos passa ao vivo E vamos arrastando a chinela Chora, 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 carolinho Esse choro é bom chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Chora, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Também a felicidade Vê-se logo no olhar Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se pode segurar E brilhar mais com o sorriso Depois que desabotar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, chora Eita, que essa é boa demais Mas nos faça ao vivo As bocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As bocinhas da cidade São bonitas e dançam bem E eu dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem E eu dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Embora seus pais não queiram Que eu me case com você Embora seus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Inheque, inheque, moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós Inheque, inheque, moreninha Ele vai nos compreender Música 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 Música